Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e vou estar com vocês durante esse ano no projeto EducaTV, na escola pela TV. Hoje nós vamos falar para começar a nossa aula, que vocês estão vindo do terceiro ano e nós estamos agora no quarto ano. Vamos rever bastante coisas e vamos aprender coisas novas durante esse ano nas nossas aulas da TV Ipojuga. Hoje nós vamos aprender na nossa primeira aula sobre os números. Os números, por quê? Porque a gente tem que entender no nosso quarto ano, até quanto eu sei contar. O que eu aprendi no meu terceiro ano? Vamos ver que muitas coisas que a gente viu, a gente vai dar continuidade. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Os números, vamos ler aqui comigo. Os números. Você conhece os numerais? Os numerais, sou esse aqui que vocês estão vendo, que vocês viram o ano passado. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, com esses números, nós podemos formar os números que nós quisermos, até quanto nós sabemos contar e ao mesmo tempo números são infinitos, como a gente sabe. A gente vai usar unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Que no nosso quarto ano a gente vai elevando os nossos conhecimentos. Isso é muito bom. Como eu perguntei a você, até quanto você sabe contar? Puxa aí pela sua mente, porque a partir de hoje, a gente vai fazer uma longa viagem pela matemática e pelos números. Você sabe escrever aquele número que você sabe falar? Você sabe escrever aquele número que você contou, você contar até dez mil? Você sabe escrever? Vamos prestar atenção e ler junto com a professora Cristina o que está na nossa tela. Você sabe ler e escrever? Você sabe escrever os números naturais? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e temos muito mais. Dez, vinte, trinta, cem, cem mil. Mil, mil, cem mil. Então, veja a importância da gente conhecer os números e compreender até quanto a gente sabe contar. Para isso, nós sabemos que o número é de zero a nove e como esses numerais, nós podemos formar o número que nós quisermos. Vamos agora ordenar os números naturais. Por que logo ordenar? Para a gente entender aquilo que a gente sabe contar, aquele número que a gente sabe contar. A gente tem que entender que eu ocupo uma posição. Se eu sei contar até nove, eu tenho unidades. Se eu sei contar até dez, eu tenho dezenas. Se eu sei contar até cem, eu tenho centenas. E assim nós vamos elevando. Eu sei contar até mil, eu tenho unidade de milhar. Eu sei contar até dez mil, eu tenho uma dezena de milhar. Então, isso vai elevando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Vamos ver aqui. Eu tenho o número 47.195. Veja só, você já pensou nesse número? Quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco. Então, para a gente ver quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco, nós observamos que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco ordens. Vamos observar aqui no nosso quadro. Então, se eu tenho quarenta e sete mil, cento e noventa e cinco, eu tenho que entender. O meu primeiro número, eu tenho unidade. Na segunda casinha, eu tenho dezena. Na terceira casinha, eu tenho centena. Na quarta casinha, eu tenho unidade de milhar. E na quinta casinha, eu tenho dezena de milhar. Professor, esses números estão ficando tão grandes, mas é assim mesmo. No nosso quarto ano, a gente vai elevando os nossos conhecimentos, como eu falei para você, e vai aprendendo cada vez mais. Vamos observar outros números que nós podemos formar com esses mesmos numerais, para você entender melhor o número que tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Se você observar, preste atenção aqui na nossa tela da nossa TV, nós temos o número um, o cinco, o cinco de novo, o quatro e o sete. Esses números estão na casa da unidade. Os outros números que você está observando aí, quatro, quatro, quatro dezena. Por que quatro dezena? Porque está na casa das dezenas. Se aqui eu tenho unidade, eu entendo que eu tenho uma unidade, tenho cinco unidades, que é como se você tivesse, vamos pensar um pouco, uma moedinha de um real. Aqui na minha casinha do cinco é como se você tivesse uma, duas, três, quatro, cinco moedinhas de um real. Quando a gente vai subindo a casa para a casa das dezenas, eu tenho quatro. Eu não tenho mais quatro unidades. Eu tenho quatro dezenas. E vamos pensar, se eu tenho quatro dezenas, eu tenho dez, vinte, trinta, quarenta. Porque eu aprendi que quatro de dez, eu tenho quatro dezenas, eu tenho quarenta. Então vamos pensar que nós temos aqui quarenta e um. Aqui nós temos nove, nove o quê? Centenas. A gente vai juntando de dez em dez, temos cem. Aqui nós temos unidade de milhar. Se eu tenho unidade de milhar, eu não tenho mais cem. Eu tenho mil, dois mil, três mil, quatro mil. Até vou contando, até que entender que meu número aqui é sete mil. E aqui na minha, no meu onde tem um D e um M, que é dezena de milhar, eu entendo que eu tenho quanto? Cinco? Eu tenho cinco de mil. Mil. Eu tenho unidade de milhar, duas, três, e assim vai. Quando eu vou aqui para a dezena de milhar, eu tenho dez mil, vinte mil, trinta mil, quarenta mil, olha que número, cinquenta mil. E com isso nós vamos aprendendo que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, que formamos nossas cinco casinhas das classes. Agora vamos entender, não é? Se o meu número um é menor e o meu número dez mil, cinquenta mil, quarenta mil é o maior, nós entendemos que eu tenho que entender do decrescente para o crescente, que é o número, e ao mesmo tempo entender que ele vai subindo. Como assim? Vamos ler aqui com a professora. Vamos aprender ordem crescente e decrescente? Veja, observe aqui na nossa telinha que temos dez mil, doze mil, treze mil, quinze mil. Ele vai o quê? Do menor para o maior. Já na nossa segunda linha, nós temos, voltando, vinte mil, dezoito mil, dezesseis mil e quatorze mil. Com isso nós vamos aprendendo o quê? O número, ele tem uma ordem. E temos que aprender a seguir essa ordem, para que a gente possa aprender a usar e a resolver as situações que teremos lá na frente. Agora, para que a gente possa entender melhor aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos tentando buscar na nossa mente, que foi da aula anterior, veja aqui, nós aprendemos várias coisas hoje. Que coisas foram essas? Vamos dar uma olhadinha. Nós vimos que os números, eles são compostos por esses números que você está vendo aqui, de zero a nove. Vimos também que nós temos que entender a falar esses números que nós sabemos contar e escrever como a gente fala. Por exemplo, se eu falo mil, como é que eu escrevo mil? Se eu falo cento e noventa, como é que eu escrevo cento e noventa? Então, a gente tem que aprender a falar o número corretamente e, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar a escrita correta desses números. Vimos também que nós vamos contar do menor para o maior. Temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar e centena de milhar, dezena de milhar. E, assim, os números são infinitos. Vimos também que nós temos que aprender a ordem. Quando eu vou começar da unidade para a dezena, para a centena, para milhar e, assim, vou crescendo. E, quando eu vou fazer o caminho de volta, que é o decrescente, que é 20 mil, 18 mil. E, assim, nós vamos aprendendo cada vez mais. Vamos, agora, para o nosso desafio. O desafio vai ser uma atividade que a gente vai deixar para vocês aí de casa fazerem, fazer e mostrar à professora. Vamos entender o nosso desafio da nossa primeira aula de matemática do nosso quarto ano, desse ano de 2022. Aqui, ó, desafio. Vamos ordenar números naturais. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um quadro de dezena, unidade, dezena, centena e milhar e vai fazer as cinco ordens que você vai escolher, vai preencher e vai fazer cinco ordens crescentes e cinco ordens decrescentes até dezena de milhar. Como assim? Como eu mostrei a vocês, nós temos um quadro de lugar, onde nós fizemos unidade, dezena e centena e você vai reproduzir aí na sua casa, entendendo o quê? Você vai usar cinco classes, cinco ordens. Unidade, dezena, centena e dezena de milhar e dezena de milhar. E com isso você vai fazer ele crescente, que é do maior para o menor e vai fazer ele decrescente, que é do maior para o menor. E com isso nós chegamos ao final da nossa primeira aula de matemática. Um bom estudo para vocês e vamos nessa começar as nossas atividades. Até a próxima aula.